Temos aqui o gráfico da função y igual a módulo de x e queremos obter o gráfico da derivada y'. Ora, uma coisa que podes observar aqui é que à esquerda do ponto zero, as retas tangentes ao gráfico coincidem em todos os pontos com a própria semirreta correspondente, digamos assim, aos valores de x negativos do nosso gráfico. Portanto, todas estas retas tangentes têm o mesmo m e o m que elas têm corresponde ao m da semirreta que aqui temos. Ora, o m desta semirreta é muito simples de ser achado porque, pelo conhecimento da função módulo, repara que a reta passa em todos os pontos com coordenadas menos x, x. Por exemplo, aqui neste ponto x é menos 2, o y é 2. E em um ponto qualquer a coordenada seja menos x e, ou melhor dito, a coordenada seja x e o módulo dá o simétrico dele menos x. Portanto, isto, a equação para esta semirreta é y igual a menos x. Portanto, atendendo a que temos aqui mx, o nosso m é menos 1. Portanto, a derivada da função y', é igual a menos 1 para todos os pontos menores do que zero. E para todos os pontos maiores do que zero, novamente a reta tangente coincide com a semirreta, ou contém a semirreta do próprio gráfico. Para cada ponto x, de coordenada x, nós temos um y igual a x. Por exemplo, aqui neste ponto o x é 2 e o y também é 2. Portanto, o y', a equação desta semirreta para valores de x positivos é y igual a x. E isto corresponde a termos uma equação da forma mx com m igual a 1. E, portanto, a derivada, que é o m da reta tangente, é igual a 1 para valores maiores do que zero. E é isso que nós podemos observar aqui. Se observarmos o gráfico da função derivada, ela é igual a menos 1 para todos os valores menores do que zero. E é igual a mais 1 para todos os valores maiores do que zero. Sendo que a derivada não existe no ponto zero. Que é um ponto anguloso, como podes aqui ver. E o facto da derivada não existir aqui significa que não conseguimos traçar nenhuma reta ao gráfico, tangente ao gráfico neste ponto e fazendo um cálculo. Por exemplo, se quiséssemos calcular, designar-nos por f de x a nossa função módulo de x e quisermos calcular a derivada dela no ponto zero. Isto, se existisse, seria o limite, quando o h tende para zero, de módulo de x mais h menos módulo de x sobre h. Esta já agora é derivada num ponto genérico x. Se nós quisermos calculá-la no ponto x igual a zero, Portanto, quisermos calcular aqui f' de zero. Temos o limite, quando o h tende para zero, de, agora aqui em cima vamos pôr o nosso x zero. Em cima fica módulo de h menos zero. Módulo de x, quando x é zero, vai zero. A derivada por h. E o módulo de h sobre h, depende de que valores de h a gente trata. Se tratares de valores, se tivéssemos a considerar o limite à esquerda, aqui, o limite quando x tende para zero por valores menores do que zero, o h tem sempre sinal menos, e módulo de h sobre h é igual a menos um. Igual a menos um. Por exemplo, o módulo de menos dois sobre menos dois é 2 sobre menos dois é menos um. Repare que, para a derivada existir, tem que existir este limite aqui. E isso significa que tem que existir os dois limites e serem iguais. O limite à direita e o limite à esquerda tem que ser o mesmo. Ora, aqui em baixo, como viste, o limite à esquerda, calculamos aqui, dá menos um. Mas calculados agora o limite à direita, portanto, se considerares que nos estamos a aproximar de zero por valores maiores que zero, portanto, o limite à direita, o módulo de h é o mesmo que h, e, portanto, temos aqui o módulo de h, quando h é positivo, é o mesmo que h, e o nosso limite já dá mais um. Ora, como o limite à esquerda e o limite à direita não são iguais, dizemos que não existe limite, quando h tende para zero, não existe este limite que aqui está, e isso significa que não existe a derivada da função no ponto zero. Graficamente, se fizeres um zoom em volta do ponto zero, que é um ponto anguloso, então, tu vês que, por muito zoom que seja feito, não se consegue linearizar a região em torno deste ponto zero, e isso é o modo gráfico de nós entendermos que não existe tangente à curva neste ponto. Tchau, 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 tchau.